Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor JL divulga meu Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor E chama na pressão Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Ou você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Empurra, empurra JL divulga meu Ai coração Chama meus caros É mais uma pro Brasil Chama J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music Empurrando Qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music